Esse é o canal Só Bailão Cheguei dominando tudo, princesa do fluxo, adoro maloqueiro, cara de vagabundo, pode me botar com tudo, catucar com tudo, pinta de ladrão com marra de vagabundo Catucar com tudo, catucar com tudo, pinta de ladrão com marra de vagabundo, pode me botar com tudo, me botar com tudo, me botar com tudo Pinta de ladrão com marra de vagabundo, vai 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 Catucar com tudo, catucar com tudo, catucar com tudo, pinta de ladrão com marra de vagabundo, vai 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 Pensa de Deus, já tá dando o toque do mantelo